Olá, meu nome é Antônio Gomes, sou coordenador do Laboratório Central Analítica na Universidade Federal de Ceará. A Central Analítica é um laboratório associado ao CISNANO. Todas as informações que eu vou apresentar, de fato, estão bem detalhadas e precisas no site do laboratório, que pode ser acessado em www.centroanalítica.ufc.br. A vice-coordenadora do laboratório é a minha colega, a professora Jeanne Matos. O nosso laboratório iniciou as atividades em 2014 como resultado de uma articulação realizada por diversos programas de pós-graduação que demandavam medidas de microscopia avançada no que diz respeito à microscopia eletrônica e ótica. Essa articulação resultou nesse projeto com conceito aberto e multi-usuário e que tem exatamente como missão disponibilizar infraestrutura em técnicas analíticas de microscopia, buscando viabilizar, aprimorar e promover pesquisas científicas e tecnológicas na nossa universidade e nas demais instituições, bem como interagir com o setor produtivo que demanda esse tipo de técnica para seus desenvolvimentos tecnológicos. É claro que o laboratório, estando em uma universidade, ele tem uma forte inserção nas atividades em todos os níveis, desde a graduação até o doutorado, bem como também em atividades de extensão. O laboratório integrou a primeira versão do Cisnano, que começou em 2014 e na área de nano especificamente a atuação do laboratório se dá em estudar a química, a física e algumas aplicações das nanostruturas de carbono, dos nanotubos, dos grafenos bidimensionais, dos materiais inorgânicos bidimensionais, revestimentos metálicos e aços, catalisadores à base de óxidos, nanopartículas poliméricas e também fármacos no estado sólido ou formulados como nanocápsulas. Ao longo desse tempo, o laboratório produziu bastante, foram em torno de 213 artigos publicados em revistas científicas de grande prestígio internacional, uma boa parte deles em revistas de alto fator de impacto. Patentes foram produzidas, 14 patentes, e como o laboratório tem essa atividade de formação, a gente tem focado bastante em formar novos usuários e assim contribuir de alguma forma para formar novos microscopistas. Então, nós ministramos 14 cursos, oferecemos 31 treinamentos avançados, de forma que o número de estudantes atendidos em todas essas iniciativas chega quase a 1.300. O capital humano do laboratório é pequeno, o laboratório tem seis pessoas fixas, vamos colocar nesses termos, sendo três pesquisadores e três técnicos. Um dos pesquisadores é professor visitante, os outros dois professores do quadro efetivo. Como o laboratório opera nesse processo aberto e de multiusuário, de fato a gente tem 156 projetos cadastrados e 134 pesquisadores participando da realização desse projeto. Os estudantes envolvidos estão aí da ordem de 150 e a gente tem trabalhado de forma regular atendendo 20 instituições externas. Dentre essas instituições, nós temos universidades, institutos de pesquisa e também algumas empresas. O laboratório tem contribuído para a formação de pessoal. no nível de doutorado, na ordem de 166 teses, realizaram algum tipo de ensaio no nosso laboratório, 134 dissertações de mestrado e algumas monografias de graduação. Portanto, o laboratório atua bastante, como eu falei antes, se inserindo em todas as atividades da universidade, desde o ensino de graduação até a pesquisa, que iniciei lá no mestrado, no doutorado e até mesmo no pós-doutorado. Nós temos parcerias com o setor privado, com algumas empresas, alguns projetos já foram concluídos na primeira versão do Cisnano, outros estão em andamento, principalmente projetos relacionados com a área de catalisadores. Nós temos diretos, convênios diretos com empresas, ou seja, de pesquisadores que fazem parte da equipe da central diretamente, três, mas em diretos, dez projetos. Os pesquisadores desenvolvem projetos com empresas e parte dos experimentos que estão no cronograma do desenvolvimento do projeto acabam sendo realizadas as medidas e os ensaios na central analítica e isso a gente conta como uma contribuição do laboratório para esse desenvolvimento. E patentes nessa área foram da ordem de 14 patentes nos últimos anos. Temos cooperações internacionais com instituições bastante renomadas em todo o mundo e desenvolvemos diversos projetos em colaboração, indo aí desde a síntese de nanomateriais inorgânicos, e também os híbridos, síntese de nanocápsulas, como carreadores de fármaco, nanossistemas magnéticos associados a copolímeros, engenharia de tecidos e microfluídicas na área de odontologia, bem como novas estratégias para síntese sustentável de novos nanocompostos magnéticos e também captura e conversão de CO2, isso é um projeto que vai ali desde a nanoscala até os processos, até o projeto de processos. Todos esses projetos são desenvolvidos pelos pesquisadores que usam o laboratório e obviamente são financiados por outras fontes, principalmente pelas agências, algumas internacionais e outras agências nacionais. Temos um parque de equipamentos à disposição, operando como plataforma multiusuária, são três microscópios eletrônicos de varredura, todos equipados com EDS e ABSD. Temos também dois microscópios ópticos que operam no modo confocal, onde são realizadas imagens de fluorescência e também imagens de microscopia RAMAN, bem como imagens de microscopia de força atômica. Adquirimos em 2020 um microscópio eletrônico de transmissão que vai compor e completar o nosso parque básico de microscopias avançadas. Claro que o laboratório também dispõe de todas essas técnicas acessórias para a preparação de amostras antes dos ensaios. Então, aqui eu só destaco um trabalho que foi realizado no laboratório, que envolve não só a medida de microscopia, mas principalmente o desenvolvimento de um algoritmo que permite tratar uma grande quantidade de dados da ordem de 1 terapixel usando a microscopia eletrônica em áreas muito grandes, da ordem que a gente chama campo amplo, da ordem de centímetros. Então, essa técnica foi desenvolvida pelo meu colega, o professor Maurício Paula, e é bastante interessante e muito útil para a análise de fósseis, minerais e aços. Então, é uma competência técnica que o nosso laboratório tem de realizar esses ensaios de microscopia eletrônica e fazer análise composicional em campo bastante amplo. O usuário acessa facilmente o serviço da central, é tudo feito no endereço eletrônico do laboratório, www.centroanalítica.fc.br. Inicialmente, o usuário submete um projeto bastante simples do que ele pretende fazer e qual é o projeto de investigação. Uma vez aprovado esse projeto, ele pode solicitar as análises, as análises são, portanto, discutidas com a equipe técnica, otimizadas, e aí vem a próxima etapa, que é o agendamento, tudo isso feito num sistema de agendamento próprio que nós desenvolvemos, que chamamos SIGPRO, que compartilha e gerencia todos os dados do usuário, das medidas e do projeto, e libera de forma, em tempo real, no site do laboratório, a agenda de medidas. Então, o laboratório tem como conceito trabalhar sempre na perspectiva de ser aberto e de ser multi-usuário, e, portanto, a transparência é um valor muito importante. Então, as agendas estão todas disponíveis no site, em tempo real, onde qualquer usuário pode acompanhar qual é o técnico que está realizando determinado ensaio, qual é o projeto que está sendo executado naquele momento. Nós lançamos recentemente também um aplicativo para as duas plataformas, tanto de OS quanto Android, que georreferencia os equipamentos do laboratório, que hoje alguns não estão todos no mesmo local, mas, além de gerenciar, ele fornece algumas informações básicas, e isso guia o usuário a tanto fazer contato com o responsável pelo equipamento, como também ter a posição georreferenciada e, assim, se deslocar até o laboratório para fazer as suas medidas ou mesmo para buscar informações. Em 2020, nós também iniciamos a construção da sede nova do laboratório. Esse laboratório vai abrigar esses equipamentos de grande porte e também os equipamentos de suporte à preparação de amostra. Aqui eu mostro o projeto do laboratório e, aqui do lado, o canteiro de obras que está, no momento, em serviço. Então, qualquer dúvida ou demanda de serviço, pode nos visitar no site www.centralanalitica.org.br ou, então, enviar um e-mail para a coordenação arrobacentralanalitica.org.br Teremos prazer em atender a demanda.